E aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à terceira aula do livro Por que fazemos o que fazemos? De Mário Sérgio Cortella. Na aula anterior, vimos como o trabalho é capaz de nos moldar, a motivação e a necessidade do esforço para se chegar onde queremos. Nesta aula, falaremos da importância dos valores e propósitos para se alcançar um bom caminho profissional, onde entrar a ética, como tudo passa a ser possível através das suas escolhas e também o uso do tempo. Valores e propósitos estão diretamente conectados com sua conduta na vida. Por isso, é importante fazer algumas perguntas. Quais são os meus valores? O que faz a minha vida valer a pena? Qual o meu papel dentro da estrutura que atuo? Esses valores e propósitos precisam ser bons. Ou seja, não destrutivos ou degradantes, caso você queira ter uma vida decente. Lembra do caminho que falamos na aula anterior? Pois é, qual caminho você quer traçar para chegar onde quer? Seu caminho é sua história. Mas para se traçá-lo, é preciso encontrar um propósito de natureza ética. A ética entra para você se elevar. Ou seja, não somente ter uma vida plena, mas também trazer junto quem está a seu redor. Veja, o propósito da vida é coletivo. A ideia é fazer a vida de todos e todas melhor. O que falamos sobre o esforço cabe bem aqui. O esforço de melhorar o coletivo, como, por exemplo, o médico de uma clínica particular que decide trabalhar no SUS para ajudar as pessoas. Seu propósito é o de servir. Nos tempos atuais, a ideia de trabalho vem como algo para se ter satisfação, bens materiais e que não impeça o lado prazeroso da vida. Afinal, qual o sentido do executivo que trabalha sete dias por semana, doze horas por dia e acaba por não aproveitar o que planta? Também estamos à procura de sermos admirados por aquilo que fazemos. Lembra da motivação? Pois é, admiração é coisa séria. Queremos ser uma referência positiva para quem nos cerca. A questão do retorno financeiro já não é o ponto principal. O trabalho não é para ser visto como uma obrigação. É positivo querer mais e melhor. Porém, é preciso cuidado para não querer sempre estar um patamar acima simplesmente para alimentar o ego, pois não há repouso nesse ponto. É preciso serenidade. É possível encontrar um meio termo entre a acumulação pela acumulação e a recusa ao trabalho. O que ajuda muito esse equilíbrio é ter um propósito. A clareza do propósito muda essa visão do trabalho como obrigação. Mesmo que a competição seja acirrada e os outros optem por táticas sujas, é preciso manter a ética profissional. Às vezes, o que deixo de fazer é o que me traz tranquilidade. Escolha implica renúncia, que é abrir mão de algo para seguir um determinado caminho. No trabalho, essa renúncia pode atrasar o crescimento de carreira e o atingimento de metas, mas a ética está acima desses fatores. Dentro de uma empresa, o descompasso entre discurso e prática pode ser danoso para a sua reputação. Por isso, compliance, que significa estar de acordo com, virou uma palavra de ordem. É o modo como a empresa é olhada por quem está de fora e também pelo público interno. Se a organização anuncia compliance e a segue, haverá lealdade, admiração e atratividade da parte de colaboradores e clientes, garantindo sua duração. Há muitos caminhos para serem escolhidos. Vale procurar aquele que você acredita, onde você vê propósito. Não desperdice seu tempo em caminhos errados. Tempo é vida! Quanto tempo você gasta no seu trabalho? O tempo usado para fazer algo é o mesmo que não te deixa desfrutar de outra coisa. Tudo vai depender de para que você usa o seu tempo. Ou seja, qual o propósito? Não existe desperdício de tempo se você tem um propósito a seguir. Temos mania de valorizar sempre o que não estamos fazendo. Somos seres cheios de insatisfação. Porque, afinal de contas, escolher significa abrir mão de algo. Nós precisamos dessa sensação de vazio para que ele possa ser preenchido novamente. Essa lacuna interior pode vir em forma de angústia. A angústia é a sensação do oco, que não é intelectual, mas emocional. Observe essa sequência. A angústia é o nada. O nada é a possibilidade plena. É exatamente nesse ponto que você se encontra. Quando você tem a sensação do nada, tudo passa a ser possível. Conclusão? A escolha se dá a partir da angústia. Quando tomamos uma decisão, perdemos a possibilidade de liberdade. Então, a insatisfação é muito boa para impedir o nosso automatismo, como já comentamos anteriormente. Os caminhos que tomamos vêm das escolhas, que vêm de como aproveitamos nosso tempo, direcionado de acordo com nossas prioridades. Essa prioridade se origina do foco central que estamos repetindo e repetindo, do seu propósito. Já que estamos falando de tempo, a procrastinação é uma atitude que, quando contínua, pode ser considerada um distúrbio. Se você fica adiando suas realizações, pode ser um indício de que, na verdade, tem medo que elas se tornem reais. Acontece que o desejo não realizado permanece platônico e não chega a lugar nenhum, né? Desejo possível é um sonho. Desejo inalcançável é um delírio. Você precisa ter um ponto de partida para realizar algo e é preciso esforço, tempo e processos para seguir em frente. Não viva somente na espera. Viva aquilo que pode ser vivido agora, de olho no seu futuro. Seja crítico e avaliativo usando as perguntas. Falta motivação porque estou fazendo as coisas no automático? Eu mesmo tenho me oferecido desafios ou estou acomodado? E aí, quais são os meus planos para o futuro? Se encante com o que você faz. Esse encanto não é a novidade, mas a vitalidade. A vitalidade de novos desafios que vem do estabelecimento de metas. E essas metas serão sempre elevadas cada vez que forem alcançadas. Só assim conseguimos a verdadeira motivação. Nesta aula, falamos da importância dos valores e propósitos para se alcançar um bom caminho profissional. Onde entra a ética, como tudo passa a ser possível através das suas escolhas e o uso do seu tempo. A quarta e última aula será sobre as premissas de lealdade a uma empresa, a necessidade de um desenvolvimento para um envolvimento para o que se faz, as organizações com propósitos e a parceria entre empresa e colaborador. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!